Fala pessoal, beleza? Estou aqui com o meu aluno William, que é aluno do curso Azulejista e Azulejista 10K. O que eu quero saber de você é você, na posição de aluno, o que você acha dos treinamentos do Azulejista? Já faz um mês praticamente que eu comecei a fazer o curso Azulejista, já acompanhava no YouTube, mas o treinamento Azulejista 10K e a sua Azulejista me expandiu, já havia um leque de novidades, de treinamento, de especificações no assentamento, na forma de tratar o nosso cliente, o nosso engenheiro e até mesmo na maneira da gente se comportar na hora. Eu estou achando muito bacana, parece super apena, pelo custo-benefício está até barato a gente, então vem fazer parte da turma Azulejista. Você está fazendo treinamento Azulejista 10K, lá a gente já tem o módulo de qualidade e já tem o módulo de shorts também. E já começamos a fazer o módulo de redes sociais. Então o que você já percebeu, o Azulejista consegue realmente atingir 10K ou acima, pegando aquelas dicas ali e sendo um cara de qualidade? Gente, vou falar para vocês, 10K ainda é baixo, dá para se ultrapassar essa meta, mas como o curso nos proporciona uma meta de 10K, pode fazer, tira a prova que vai dar certo. A qualidade é muito importante no seu serviço, o orçamento desde o início da montagem, desde o início de você conhecer o ambiente onde você vai fazer esse serviço. Cliente, é muito importante você conhecer o cliente. Uma dica do França que eu aprendi, conhecer o ambiente e o cliente. Vocês estão vendo em primeira mão, eu como instrutor, conversando com o Lamon Ross, dos dois treinamentos, é real, pessoal, você consegue sair do zero avançado com o Azulejista com o curso completo e você consegue alavancar sua carreira profissional com o Azulejista da 10K, com todas as estratégias do seu negócio. William, muito obrigado, prazer imenso de conhecer meu irmão. E é isso, pessoal, vocês são nossos alunos do treinamento. Se você quiser me ver, eu tô aqui hoje, tá a revestir, e vou estar na feira Feicom aqui em São Paulo mês que vem. Então, se você quiser conhecer o Azulejista de perto, vem nos estandes da Quarta Solente aqui hoje e na Feicom mês que vem eu vou estar aqui também no estande da Quarta Solente, beleza? Valeu, galera, um abraço!